...com o Deportivo Espanhol. Depois ele mostrou amargura no adeus, dizendo que era uma tristeza enorme deixar o time do coração. Mas ele está consciente de que deu tudo o que tinha para dar. E se alguém disser algo diferente, serão palavras de torcedores contrários ao Boca. A decisão de Maradona se deve à possível vinda do técnico Carlos Bilardo, com quem El Pibe brigou quando os dois estavam na Espanha.